As muralhas de Jericó caíram quando o povo gritou E tocaram instrumentos de chifre de cordeiro Porque ali não era uma guerra Deus estava dizendo, vocês não vão tocar para a guerra Vocês vão tocar para me adorar E vocês me adorando, as muralhas caíram A terra a partir de agora, entra em repouso Não tem nada mais que canse a alma do homem Do que o pecado que tão de perto nos rodeia Nos aflige e nos destrói Mas graças a Deus que o cordeiro já tocou O seu chofá e a liberdade alcançou a nossa alma E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará As mazelas e tarelas, as bagunças Tudo aquilo que você fazia lá fora Estou te dando descanso daquela desgraça Agora tua terra é produtiva para mim Agora toda a semente que eu colocar em você vai brotar e vai crescer Deus está dizendo a semente da alegria A semente da adoração A semente do louvor A semente da contribuição A semente de fazer alguma coisa para Deus A tua terra agora está descansada Então faça algo para Deus Trabalha, glorifica, exalte E jubila Porque tua alma agora descansa em Deus Liberdade incondicional Quando ouvimos o toque do chofá divino As correntes começaram a partir Os cadeados começaram a quebrar As jaulas começaram a se romper Aleluia As trevas foram se dissipando E aquele som do cordeiro foi nos atraindo E hoje você jubila Por quê? Porque o cordeiro te libertou Devolução das propiedades Eu não quero que vocês amem a terra Eu não quero que vocês amem o carro Eu não quero que vocês amem o canhoto talão de cheque Eu não quero que vocês amem o seu cartão de crédito Nem tampouco a sua conta bancária Eu não quero que você ame o teu sapato Eu não quero que você ame os teus automóveis Desfruta do que eu dou Mas amar somente a mim E glorificar o meu nome E volta! Deus está dizendo que os peregrinos em terra estranha A tua pátria é aqui em cima Eu te dou tudo aí embaixo Mas não ame o que eu te dou E o que eu te dou é pra você desfrutar A tua terra é aqui em cima Então prepare-se Porque você vai ouvir O toque lhe chamando Pra você ir Para a sua pátria eterna Então haverá Um jubileu eterno E aí E aí D Amém.